O Fala Brasil está de volta com a reportagem que você escolheu com 73% dos votos, Roberta. Foi avassaladora a vantagem. O tradicional café com pão na chapa do brasileiro pode estar correndo risco. Pesquisadoras descobriram que uma substância presente nos alimentos tostados, aquele queimadinho do pão, por exemplo, contribuiu para o desenvolvimento do câncer. Eu adoro. E agora em cafeterias da Europa e dos Estados Unidos já estão alertando os clientes sobre o perigo. Quanto mais forte for o café e mais queimado o pão na chapa, pior. A crosta escura na borda do alimento é um sinal de perigo. O grande problema não é o consumo uma única vez de uma substância como essa. E sim a rotina, o consumo diário desse tipo de alimento. É o pãozinho torrado todos os dias, é o café extra forte, preto, todos os dias, diversas vezes no dia. Os assados, que são considerados mais saudáveis, também estão na mira. Batatas, pães e massas não podem passar do ponto. O tom certo é o dourado. Nada de alimentos marrons. A vilã da saúde é uma substância chamada acrilamida. Ela pertence, segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ao grupo dos alimentos que podem causar a doença. Um dos problemas é que a acrilamida se forma facilmente nos alimentos. Basta a combinação entre carboidrato, proteína, água e calor. Quanto mais você tem essa substância no corpo, mais ela modifica o DNA da célula. A divisão celular é alterada e pode resultar num câncer. Estudos preliminares apontam a incidência da substância em câncer de mama, próstata e intestino. É difícil você combater a substância porque ela se forma a partir do próprio alimento. Você aqueceu um pouco demais ele, você tem a formação dessa substância. É difícil não formar a substância, então a não ser que você consuma quase cru o alimento. Porque é muito tênue entre a linha do não ter e ter. Na Europa, desde o começo do mês, os níveis da substância em pães, cereais e café são regulados. E no estado norte-americano da Califórnia, 90 comércios que servem café passaram a ser obrigados a avisar sobre o risco de consumir essa substância. No Brasil, não há regulação nem metas para reduzir o uso da acrilamida pela indústria alimentícia. Bruno toma um litro de café por dia. Ele reclama da falta de informação por aqui. Hoje em dia, acho que a geração está mais da saúde. Então a galera, acho que se preocuparia um pouco mais na quantidade, controlaria ou procuraria um que fosse melhor para poder ser consumido. Para evitar o excesso da substância no organismo, a dica é consumir menos farinha e mais alimentos frescos. Os pães não devem ser torrados. Para o café, procure grãos de torra média ou baixa. E até a forma de conservação precisa ser respeitada. A batata assada, ela tem uma peculiaridade. Quando ela vai ao forno, que ela forma aquela crostinha, ela já formou a acrilamida. E você potencializa, você passa a formar mais acrilamida a partir do momento que você coloca ela em geladeira. Então, fez o alimento, consome ele logo após feito. O que não for utilizado, por favor, descartar ou consumir um pouco mais tarde e não resfriar esse alimento. Marta escolhe os assados justamente por questão de saúde. Não tinha ideia do risco. Nem de longe eu imaginava isso. Eu vou passar isso lá em casa, para a família, para todo mundo.